A operação em Humoarama foi realizada pela Polícia Militar, setor de trânsito, em conjunto com a RPA, Rotam e CPU. As abordagens aconteceram em dois pontos na cidade, Avenida Doutor Ângelo Moreira da Fonseca, perto do trevo de acesso à rodovia PR 323 e outro na Avenida Tiradentes, próximo ao viaduto. As equipes aqui do 25º Batalhão, pelotão de trânsito, a RPA, em apoio também com a questão da Rotam, realizaram dois pontos de bloqueio, vulgarmente conhecido como Blitz, em dois pontos estratégicos ali na cidade de Humoarama, com o fim de trazer uma segurança maior na questão de trânsito, focando principalmente em motocicletas, com questões administrativas pendentes e com condutores ali sem CNH ou com CNH suspensa. Quais são os pontos aí que foram realizados esses blocos? Bom, na Avenida Ângelo Moreira da Fonseca, próximo ali às AL, e também em frente ao Torama, ali na Avenida Tiradentes, dois pontos ali de entrada da cidade de Humoarama, pontos estratégicos ali para coibir essa situação das infrações de trânsito. Durante as operações, as equipes abordaram quatro carros, onde um deles foi notificado e 23 motocicletas. Destas, 14 foram recolhidas, o que gerou 33 notificações. A maioria das motos recolhidas são devido à documentação atrasada e à falta de carteira nacional de habilitação de seus condutores. Defendências administrativas, licenciamento atrasado ou IPVA atrasado também, são a maior parte dos recolhimentos aí para a parte do DETRAN. Quantas motos recolhidas nesses dois pontos? Tivemos 14 motos no total recolhidas nesses dois pontos, nessa noite de sábado aí. O procedimento agora é lavrar as multas, os proprietários podem vir aí para resolver a questão? Exatamente, as multas já são lavradas no local da Blitz mesmo, feito o termo de recolhimento dessas motocicletas enviadas para o DETRAN. Os indivíduos então têm que ir até o DETRAN, pagar as pendências administrativas e a taxa que o DETRAN cobra. E então trazer esse comprovante de pagamento até aqui no 25º Batalhão, resolver as pendências das motocicletas, inclusive se estão com algum equipamento obrigatório faltante, como o espelho retrovisor ou um escapamento ali alterado e não original, tem que ser todo trocado antes de retirar a motocicleta do pátio do DETRAN.